O Presidente da República, José Eduardo dos Santos, procedeu nesta terça-feira em Luanda ao lançamento da primeira pedra para a construção da Escola Nacional Dom Alexandre do Nascimento. Trata-se de uma instituição que se pretende de excelência, de matriz humanista cristã e assente na promoção dos princípios éticos e morais. Segundo o Bispo Auxiliar de Luanda, Dom Zofarino Zeca Martins, que falou à imprensa a margem do lançamento, a instituição estará comprometida com a promoção da dignidade da pessoa humana e dos valores da paz e justiça social. A cerimônia contou com a presença de distintas personalidades, com realce para o homenageado Dom Alexandre do Nascimento e o Ministro da Educação, Pinda Simão. Dom Alexandre do Nascimento é um cardeal da Igreja Católica, que nasceu na província angolana de Malange, a 1 de março de 1925. Tornou-se professor de Teologia Dogmática do Seminário Maior de Luanda, atualmente é-se bispo emérito da Arquidiocese de Luanda. Entre outras funções, foi presidente da Conferência Episcopal de Angola e Santo Mé, no período de 1990 e 1997. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL